Vídeo novo se iniciou agora, estamos no nosso sentido, meu bloquinho, eu ganhei cinco convites, ganhei cinco abadás VIP, né, e estamos aqui, vai tumultuar toda, vamos para a micareta, micareta e você, você e eu, tacar o terror, só está indo aí, Gabi, a Cindy e o coach desconhecido, acho que vão vir também, saí escondido, pai, deixei o pessoal dormir lá, porque eu só tinha cinco abadás, né, fugido, fugido, porque eu só tinha cinco abadás, então não tenho muito abadá para ir, então, partiu, cinco abadazinho, meu bloquinho, é nóis, mano, é só a lua, velho, pega a visão, é só a lua, Boa pra caralho, velho, a visão, imagina morar aqui, pai, só de boa, barraco, é barraco, tudo isso, viu, parece, essa visão? A galera está embaçando com a minha blusa, velho, olha, olha os caras embaçando, eu não estou com a blusa, A galera está embaçando com a minha blusa, rapaz, qual a chance? Ador, micareta, Fortaleza! 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 E aí, Alde! Ador, micareta, Fortaleza! Saí, meu? Se tu me engano? Você sabe qual foi aí, Abinho? Eu estou puto, velho. Tá puto. Os caras expulsaram o nosso roque. É, a gente estava lá no camarote, os caras mandaram nós embora. Só porque eu tava sem camisa, mano Mó calor, 100 graus o bagulho, caralho Quente pra caralho Aí as mina vem só com o xizinho no peito e entra, de boa Eu entrei, só Mano, as mina vai pro rolê como? Só com o xizinho no peito, velho Só põe o xizinho aqui, ó Fita isolante, de boa Topless Sei lá, fica as mina bom, velho Toguro meteu sem camisa Segurança já vem nas ideias torta Bota a camisa, senão você vai ser expulso Falei, não vou botar a camisa não, tio Fui convidado da festa Os caras, mano, poucas ideias que você foi convidado à festa Sem ideia, né? Sem ideia Os caras falam, mano, bota a camisa ou sai da festa Aí você falou, mano, toma o calor e vou sair fora Vou sair fora, sai fora, tio Mano, calor do caralho, treino o dia inteiro, velho Mano, Fortaleza Nordeste Calor, micareta Pré-carnaval, pra que camisa, velho? Quatro, dez Aqui, ó como eu tô Não Não, eu tinha umas minas com xizinho no peito, velho Juro, juro, Fela Tinha uma menina com xizinho no peito sem nada Eu falei, ó, a mina ali, ó Com xizinho no peito sem camisa Ela é mulher Falei, é isso mesmo, é preconceito, então Acabamos... É, preconceito, velho É, preconceito, lógico que é Por que não tem preconceito com homem? Se as minas soltam a teta pra fora lá Juro, Fela, não é querendo pá, não Eu não ligo, mano Essa mina vai com xizinho, com camisa de regata A mina tava com xizinho no peito, mano Tumulto um ano no rolê Não só uma, várias E eu só tirei a camisa por um momento calor Sem 200 graus Fui expulso, mas de boa, mano Pra casa Comer frango com arroz Treinar pesado E é um bandeco? Bandeco não, dieta Dietinha pesada e partiu Saindo do rolê aqui em Fortaleza, galera Tô me expulso aí Tô me expulso não, né Da hora de me retirei, né Calor, mano Juro pra você, Fala Estão uns 37 graus Calor Olha o trânsito, hein, mano Nossa, velho A pena eu tô de dieta, viu O que chegou pra nós aí Two brothers aí pra nós Caraca, acabei de chegar do rolê Olha os caras aí Entraram de boa no condomínio aí, pai Tranquilo lá Deixa eu limpar aqui Opa, olha os caras, velho Tá fazendo meu frango aí, Mônica? Aí, eu tô Vou comer minha dieta aqui, ó Tá fazendo meu frango? Eu tô fazendo frango Aí, ó O que eu vou comer, pai Deixa os caras nadir Só vai comer pizza, velho Tá? Bora Rapaziada, essa pizza aqui é embaçada, hein, mano Rapaziada, mandou pra nós aí, ó Two brothers Cerca de Fortaleza Chama Último dia de evento aqui Na Fortaleza Da Growth Acordei cedo Hoje, 8 horas Dormi cedo também Né, ontem eu Eu fui Dormi cedo Ontem eu cheguei atrasado Pra compensar Hoje eu vou chegar uma meia hora antes Né Segunda Mano, a minha passagem é pra amanhã A Growth comprou Só que eu vou ver se eu atualizo pra hoje Pra voltar pra São Paulo Tem um monte de coisa pra resolver Né E tamo no foco também, né A Renit bateu Logo de manhã Pela manhã Mas é a Renit Uma pergunta, pai Como é que faz pra entrar na casa, Marão? Nosso último vídeo, pai Tá Tá moscando, pai Você assistiu? Assistir sim Então explica pra ele como é que vai Broda, ele vai selecionar Tipo assim, cada vez que ele passou Vai ter um sorteio da galera que participou Errou, pai Errou Errou Errou, pai Fala, fala pra ele, pai Como é que é O Toguro que escolhe, pô E aí, pai Posso dar minha desculpa agora? Pode Saí de casa ontem meio dia Cheguei aqui seis horas só dormindo Só pra te ver aqui em Fortaleza Opa, hein Que cidade que você é, pai? Ipu, Ceará Ipu? Que cidade que você é, pai? Daqui mesmo Daqui mesmo Daqui? Beberibe Beberibe Como que é o nome? Beberibe Beberibe? Eu chamei você, irmão do Diego Diego Tem academia, casa, passeio de busco Tudo gratuito pra você Caramba Tem prima também? Tem É Maracanau é brabo Maracanau é quanto quilombo aqui é perto, né, pô? É, pô, dois anos Dois busão? Quanto que é passagem de busão aqui? Oi? Passagem de busão? É, quatro reais Preço do tijolo daqui, sabe? Não, senhor Porra, zinrado Curió, curió, curió O que que é curió? Cidade? É o bairro, é o bairro Pacajui Pacajui É nóis, pô? É nóis Rapaziada aí, grupo dele É a boca da NACA, é melhor, é mais bonita em vídeo ou pessoalmente? Só pessoalmente Cadê ela? Cadê ela? Tá aí? Cadê a Gabi? Tá aí? Cadê a Gabi? Tá aí? Cadê? Cadê ela? É nóis, pai É só essa Maracanau, pai Maracanau, é a Fadiada Tá passando mal, pai Não dá Vem sejando Tá de boa É nóis, pai Tem o Zébia aqui perto, velho É, né, não É, né, não Mãe, meteu um... Pra que que você meteu um beijo no pescoço? Tem que explicar, pai Tem uma lógica Beijo da namorada Beijo da namorada É sério mesmo? É sério Ela beijou a bonita lá em cima É não, pô É apaixonado, viu? É apaixonado, não É o quê? É o bloquinho, alguém foi no bloquinho aí? Eu tava lá, Toguro Pegou a manhã lá? Não, nada Porque você foi com a manhã, pai? Ou não? Não, fui com a minha mãe Ah Sua mãe, porra, nem, mano Eu vou estar aqui, pra galera ir com os olhos É sério, velho? Sério, sério Ela tá aqui sentada aqui na barra Tomando água de coco, cara Ela é evangélica Deixou de ir pra igreja Pra ir com tudo dela hoje Pra vir comigo por... Não, viado Ela foi pro Ronê ontem Porque a gente tava aqui em Fortaleza, tá ligado? Aí daqui a gente aproveitou Você levou sua mãe pro Ronê, viado? E ela deu um gel? Eu quero ver com você, velho Meteu uma pinga lá, não? Não, bro Só água Só água Só água Ela tá aqui do lado, velho Cadê, pai? Deixa eu chamar, deixa eu chamar aqui a velha Olha os caras, pai Eu reseto minha vida e também te manda uma passinha aqui Como que é? Te manda uma passinha aqui Eu reseto minha vida Não, eu não sei dançar não Tem colante bruxo aí da rapaziada Eu não sei dançar não, pai Então dança aí, então Não, não, dança aí, pai Dança aí, pai Como que é? Não, eu não sei dançar não Vai dançar não, pai Só dois Vai dançar não, pai Vai dançar não, não, não Vai dançar não, não, não Vai dançar não, não, não Tem quantos anos? 16 16 e é virgem? Não, tem que... Vai grande, pai Tem que responder, pai Tem que responder Você tá rindo do que? Você também é, pai? Eu não sou leco Eu não sou leco Você não é não? A humildade tem que ficar quieto, né? Tem que ficar quieto, né, pai É nóis, brincadeira aí, pai Você também é, pai Você tá em duas vezes? Eu tenho um cara Não, você é desenrolado, pai Eu tenho 15 anos, pai Caraca, velho, tá lá Big Joe Big Joe? Já, mano Mas uns beijinhos já deu, né, pai? O que? Sacar? Ah, sacar Sacar? Sacar, puta Fica puto? Sacar, pai, bro O Ronald não tem cara de mosca, velho Virou estrelinha, velho Chega com ele Ai É É Acabou o outro, filho Olha, ele até passou, velho Mas a terra é com medo Hã? Terra é com medo Lógico, olha pro mar aí, filho Olha pro mar Olha aí, aponta pro mar É o que que acontece? Vamos lá, vamos lá Não dá pra ver o mar todo Por que não dá pra ver? É, por que não, velho? Se fosse pular não dá pra eu ver É a África aqui, olha Eu acho que não Por quê? É, você consegue ver todas as galáxias Se fosse reto ia dar pra ver É, embaixo é o quê? Rapaziada, final de evento aqui Fortaleza, a galera toda aí pesada É nóis, pai Tamo junto aí, bruxaria rolando Tá até bolado, viado Você é o que dele, pai? Eu sou amigo dele de França E por que você pediu a oportunidade pra ele, não pra você? Porque ele me inspira Perda a mãe Eu ainda tinha esse gol de pé de minha mãe ainda Só que Deus sabe o que faz Mas ele perdeu a mãe aí Ele tá chorando aí, ó É mais a média que a gente se fala, pai Porque você não pediu a oportunidade pra você Você pediu pra ele, pai Qual foi, viado? Qual foi, pai? Tá chorando porque tava até agora Continuando o nóis aí na música, pai É porque Nós saímos de bike, mano De quebrada de longe, tá ligado? E nós Só pra Rentar alguma coisa aí, tá ligado? Então puxa aí, pai Na mentalidade Rapaziada, na amidade do Dadinho, ó Tirar uma palma da mãe musical nova, rapaziada Tipo assim, ó Será que a vida tá fácil? Eles falam que é fácil Viram foto minha no Instagram Eu botando uma BMW Normal Tá tudo fluendo Tranquilo Tá tudo legal Se hoje tem bailão As piranha vem sentando no grau Tô, gente Tô na brama Os peixes já investimos tudo Agora é só comemorar O destino depois é com o buco Só que elas não se conteste Viro que os meninos mudou Da rua é de barro pra asfalto E agora vem jurando o amor Tô belo Longe de compromisso Repito correndo o último romance Avisei todas as gurias Pra não se apegar Que elas são o lance Tô belo Longe de compromisso Repito correndo o último romance Avisei todas as gurias Pra não se apegar Que elas são o lance Tamo junto rapaziada Deus abençoe você Você mora onde, pai? Fala pra galera aí Se alguém quiser ajudar Instagram aí Ali próximo Na avenida Duca de Caxias Quebrada lá? É, quebrada, mano Tá ligado? E hoje você viu do que? Fala um pouquinho dessa história aí Mano, é o que eu perdi Minha mãe faz 5 anos já, né? E... Muito tempo atrás também Minha mãe era usada de crack Tá ligado? Aí ela... Tipo assim, mano Usada de crack Não tem muita responsabilidade Tá ligado? E ela tinha 4 filhas E eu Então... Ela não tinha muita responsabilidade A justiça levou Tá ligado? E faz uns 7 anos isso daí Eu não tenho mais notícias Das minhas irmãs Então aí... Você mora com quem, velho? Moro com a minha avó E o meu esti desde criança Criado com eles Foda, pai Merecedor, pai! Merecedor, pai! E como que é o seu rumo, pai? MC Anderson RD, rapaziada MC o quê? MC Anderson RD Por que que o RD é doido o quê? É RD é reivindicando divindade Que muita inspiração no consciente Rendivicano Divindade Rendivicano, caralho! Não, pai, ele... E o seu Instagram como tá, rapaziada? É só pesquisar MC Anderson RD Que aparece lá o primeiro Então, rapaziada Você que se comoveu aí Se quiser mandar alguma ajuda aí Desde produção musical A collab, né? Você que é MC também de Fortaleza Se comoveu a produzir Eu vi que você curte funk, né, pai? Puxa uma música que você curte aí Quem sabe canta, né, pai? Posso botar, tio? Não, só que tem que cantar Porque daí dá direito autoral Só um trecho Só um trecho Só um trecho? Dá o que você curte mais Porque ela sabe Que melô menor vale outro E também sabe Que o gosto dela aí não é pro gobo Prioridade Que fala que é só eu E moro já é fecho É poucas ideias E moro já é fecho É poucas ideias E aí, você acha que o DNA lá vai estourar, pai? Vai estourar, mano 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 Toca, viu, pai? Todo mundo sabe a letra já aqui Todo mundo conhece Aí vamos tentar fazer uma surpresa pra ele Todo mundo cantar Põe aí a música aí pra nós Pra nós Vou fazer um story pra ele aqui, ó Segunda-feira, galera Tô com a rinite atacada A gripe Tudo que é relacionado à gripe, véi Olha como tá Tá chovendo pra caramba em São Paulo Mano, o bom de Fortaleza é isso, véi Sol na cabeça Calorzão Aí eu remarquei minha passagem Minha passagem agro ficou com escala E olha a visão, véi Eu ia sair daqui duas e meia Ia chegar em casa meia-noite Aí eu dei os meus pauzinhos lá Eu tenho alguns pontos No meu cartão de crédito Que eu uso muito O meu cartão moleque aí Eu consegui comprar com o meu aquas milhas Saindo amanhã quatro horas Quatro horas e chegando sete horas da manhã, véi Então eu vou dormir, descansar hoje Produzir aqui Porque senão ia ficar dez horas no aeroporto, véi Com a chance aí duas horas daqui É três horas de viagem Chegar meia-noite em casa Ia produzir o quê? Ia ficar no aeroporto lá moscando E como eu tô doente também Eu preferi remarcar E ainda autoguro como é o patrocinado É correria Ainda pedi pra reembolsar O meu voo, né? Então meu voo Será reembolsado Pra growth É, mano E tamo junto Meio que Eu tô zoado pra caramba As meninas tão indo agora Eu já vou pedir Uber pra elas Pra lá ir embora Pra elas irem E eu Vou ficar produzindo aí Fortaleza O Uber chegou ali, ó Pediu Uber pra levar as meninas E Eu só vou lá mais tarde, mano Eu só vou lá Pra você entender Agora é uma hora Eu só vou chegar em casa meia-noite, véi Eu tô zoado Estragado Eu consegui mudar a minha passagem Né? Como eu Eu vou pagar a minha, né? Diferença Então A delas, o Uberzão E Eu vou comer agora Eu Também preciso Voltar Tipo, toda viagem que eu faço Eu acabo saindo um pouquinho da minha rotina Que é dieta Treino Meus manipulados Meus hormônios E se regula tudo Mas como essa viagem foi a trabalho Né? Realmente eu tinha que vir pra cá Trabalhar Fazer três dias de evento da Growth Foi muito pesado Esses três dias Porque era Chegava tarde Tinha que acordar nove horas Né? Um dia eu cheguei atrasado Fiz até uma postagem no Instagram Pedindo desculpa pra galera Né? E agora minha unidade baixou Tô com a gripe espirrando E eu não vejo a hora de voltar pra casa Tem quinze dias aí pra melhorar esse foco E trazer um shape legal pra vocês no Carnaval Tô chovendo muito em São Paulo Fortaleza não tá chovendo E é um vídeo atualizado pra vocês Tá ligado? Se tem gente que grava vídeo E posta daqui uma semana Ou duas semanas Não, porque esses vídeos são todos atualizados Na hora Apesar de que eu tô estragado Né? Tamo indo treinar agora É, as meninas ainda estão no aeroporto Por isso que eu até comprei outra passagem pra mim Eu não ia comprar Não ia aguentar ficar lá no aeroporto Zoar do jeito que eu tô Passei o dia inteiro na cama Entrei até na piscina hoje Fiz um ao vivo aí no Instagram Por isso que eu falo, mano Segue nós aí no Arrubatoguro No Instagram Tô indo treinar agora Ih Aquela aguinha Pai, deixa eu treinar Acabei de finalizar o treino aqui Já lá Treinos vão rolando Já já eu vou comer Eu vou pegar o voo Sentindo São Paulo, velho Hoje foi um dia Treinei, descansei e comi Que esse jeito é tudo certinho E aí, Toguro? E aí, pai Como é que viu nós aí? Tava lá em casa Lá deitado, tá? Olhando no Instagram 15 minutos Tinha postado lá o stories Você mora onde aqui em Fortaleza? Mora aqui próximo Próxima academia aqui E tá treinando? Ainda não Nunca treinou? Não Tem que treinar, pai Nosso canal aí Motivação pra galera Eu vejo que o meu canal No YouTube, galera É uma porta Uma vitrina na realidade Pra as pessoas começarem a treinar O meu objetivo é esse, tá ligado? Eu não sou um atleta profissional Eu sou apenas um professor De educação física Que quer levar a musculação Pra mais e mais pessoas Como... Seu nome, pai? Diogo Diogo E acompanha o nosso canal Eu acho que tá com um ano O que você mais gosta do canal lá? A motivação A brincadeira da casa maromba O que você não gosta? Manda na lata aí Eu vou começar a tombar vocês no rolê, galera E eu vou perguntar na lata Na íntegra Que nem eles moraram O ponto positivo O que você gosta O que você realmente não gosta Sem corte, pai O que eu não gosto? Às vezes é... O modo que algumas pessoas Se comportam na casa maromba, né? Ó, que legal Teve um vídeo que eu vi Acho que foi da ruiva, assim Não tô nada contra Mas ela chegou lá Ai, ai, seus frangos Não sei o quê Então eu não achei legal A atitude dela Mas bola pra frente, né? É como você diz É sonhar, acreditar e fazer As três palavras mágicas aí, pô Eu só via no YouTube, né? É diferente Só via no YouTube Acreditar, sonhar e fazer E assim, através da motivação De graças a Deus Eu tô fazendo a construção da minha casa Aí, pô Tô quase terminando E é isso Motivação sempre Acreditar Eu jamais imaginava De encontrar o cara aqui No Eusebio No Ceará É nóis Satisfação total Então é isso, rapaziada Tamo aqui no Suplementos S É isso o nome da hora? Exatamente É sua ou seu trabalho aqui? Qual é? Eu trabalho aqui Correria? Entrou que horas hoje? Entrei de cinco horas Saí da faculdade Cheguei na faculdade Às sete e meia da manhã Curso de nutrição Nutrição? Pra que que é isso aí? Que você mandou pra nós aí? Porra, fiz um Bruxaria tá rolando aí? Exatamente Caraca Mostra pra nós aí, pai Uézão, ó Barrinha Ô, BCAzão pesado Que eu curto O que mais? Cafeína Cafeína pra nós Tem um uézão Pode escolher o sabor Se quiser trocar Que sabor que é esse? Chocolate Qual mais sabor que é isso aí? Seguinte, rapaziada Essa loja fica ao lado Da Green Life Academia aqui no Eusebio Dentro do Shopping Shopping Eusebio Shopping Eusebio Fortalecer Ah, vou com esse sabor, pai Eu vou na sua Eu vou na sua Vou com esse sabor Então é isso, sei que tava precisando de suplemento É de Eusebio Cola aí na loja Suplemento Zesp Você sabe por que o nome da loja é Suplemento Zesp? Cara, não faço a mínima Entrei e tá com pouco tempo Mas, pô, muito bom É uma pergunta boa, né? Pra fazer pro dono Muito boa Vamos com o nome do dono aí? O nome do dono é o Cezinha da Roma Cezinho da Roma? É, Cezinha da Roma Top E o Rodrigo também É nóis, Rodrigão Valeu pela moral aí Tamo junto, total As bolsinhas térmicas E é isso, pai? Vai fazer o que agora? Vai dormir, acordar, treinar? Agora vou Bater uma foto nossa Bater uma fotinha e Pega minha esposa no trabalho É isso, senhor? Ela trabalha do quê? Trabalho aqui no Samba E você trabalha do quê? Eu sou auxiliar fiscal Trabalho no Beach Park Beach Park? Park Aquático Top lá? Tem uns manhã lá? Tem, tem muita, viu? Ó Então é isso, rapaziada Tamo junto Pegar meu kitzão Partiu com a minha Olha essa lua, galera Pega a visão disso, mano A lua do Nordeste é embaçada, hein, mano Acabei de treinar Olha essa lua, velho Pesado, né, mano? Me despeço de Fortaleza, mano Me despeço aí da mansão Quem sabe a gente conquista a nossa, né? Sempre com o pé no chão Agradecer no nosso dia Nossa noite A nossa vida E a lua, mano Olha a lua Escondida Sempre agradeço, Felas Agradeço tudo que eu tenho Tudo que eu sou Pra um dia Quando eu realizar meus sonhos Eu sempre agradecer Tudo Não precisar de alguma coisa Pra agradecer Então é isso Saga Fortaleza acabando Saga Casa Maromba Do término Vai iniciar Saga Carnaval também Logo menos E tem duas pessoas novas Vindo pra casa Três, na realidade Uma Eu vou encontrar agora No aeroporto Tá vindo do Acre, mano Enquanto isso Eu tô indo Pro aeroporto de Fortaleza Galera, bem Atualizado pra vocês Acho que eu vou subir Vídeo hoje Não subi vídeo ontem Realmente tava um pouco Corroída Fala, se tava doente Tô doente ainda Remit Não consegui Não sei se descansar Só menos três dias Fazendo evento, né? Mano, o aeroporto Tá extremamente cheio Até pelo horário Uma hora da manhã Acabei de chegar Cheguei bem antecipado Eu já vou editar Esse vídeo pra vocês Cheguei no aeroporto De Fortaleza Já vou despachar Minhas malas E já vou editar Esse vídeo pra vocês Já despachei Minhas malas Galera, eu tô com O siso nascendo Eu preciso Arrancar Só que eu tenho medo De dentista E tá incomodando Minhas bochechas Na hora da mordida Eu tô mordendo Tá mordendo Minha bochecha também Não precisa correr Atrás disso Senão eu vou fazer Uma ferida aqui Sei lá Tá uma hora da manhã Cheguei mais cedo No aeroporto E hoje tem evento, velho Nossa, mano Hoje eu tenho evento Sete horas da noite Inauguração da Academia Santo Amaro Vou deixar o endereço aí Você que é de São Paulo Quer colar com a gente Acho que eu vou levar Uns brindes pra vocês aí E já vou levar O morador novo, mano Vou trombar o morador Aí no aeroporto de Guarulhos Já vou levar pra Casa Maromba Já vou gerar um conteúdo Lá eu não dorme, mano 24 horas de trabalho 24 horas de produção Galera, tô finalizando o vídeo pra vocês É, 2h20 Eu vou a quatro horas Eu cheguei mais cedo um pouco no aeroporto Pra tentar subir esse vídeo pra vocês Eu acabei não subindo o vídeo esses dias Eu tava doente Tô zoado, estragado E acabei também Correndo a minha mente, né, velho É foda manter três vídeos por dia Mas hoje vai subir Vídeos pra caramba aí Pra vocês Uns três Vai subir um vídeo específico aí O morador da casa Vou pegar ele no aeroporto de São Paulo Já vamos direto pra Casa Maromba Eu não vou dormir, produção E hoje eu tenho um evento Sete horas da noite Você que é de Santo Amaro Vai ter Vai ter inauguração da Academia Panobianco Nesse endereço Nesse arroba Acompanha Acompanha com nós Tamo junto Filho Filho